Olá crianças, olá pães encarregados de educação, tudo bem? Espero que estejam bem e prontas para mais uma atividade, prontas para aprender. Eu estou ótima. Crianças, hoje vamos falar das palavras monossilábicas e disilábicas. Com o professor Tomás terão a oportunidade de conhecer as palavras monossilábicas e disilábicas. Mas antes, como é o habitual do nosso programa, vamos fazer o quê? Falar das nossas três regras. A primeira, lavar sempre as mãos com água e sabão, tendo em conta que estamos no período de Covid-19. A segunda, prestar sempre bem atenção na atividade. E a terceira, são as palavras mágicas. Dizer sempre bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe, com licença, obrigada e por favor. Por favor, prestem atenção na atividade. Olá, crianças, tudo bem convosco? Muito bem. Sejam bem-vindos ao nosso programa Prontos para Aprender. Olá, eu sou o professor Tomás Natico. Hoje vamos falar sobre palavras monossilábicas e palavras disilábicas. Mas antes, vamos fazer uma revisão. No programa anterior, nós falamos sobre sílabas. Quando aprendemos que sílaba é o quê? Sílaba é o som que nós pronunciamos numa só emissão de voz. Foz, muito bem. Então, hoje vamos ver que nem todas as palavras apresentam o mesmo número de sílabas. Há palavras com uma sílaba e há palavras com duas sílabas. Há palavras com três sílabas por aí fora. Muito bem. Mas antes, vamos voltar porque no programa anterior, nós falamos sobre consoantes e vogais. onde aprendemos a unir consoantes com vogais para formar uma sílaba. Por exemplo, nós falamos de ma, me, mi, mo e mu, usando o consoante m com vogais. Vogais são aquelas letras que nós aprendemos aqui. Que são a, e, i, o e letra u. Então, nós podemos usar as vogais com consoantes aqui para formar sílaba. Por exemplo, são ma, me, mi, mo, mu. Também falamos de consoante te. Onde usamos te com as vogais a, e, i, o, u. Muito bem. Passamos até as seguintes sílabas, que são. Ta, te, ti, to e sílaba tu. Muito bem, crianças. Como eu tinha prometido, que hoje vamos falar de palavras monossilábicas e palavras dissilábicas. Agora vamos ver o que significam palavras monossilábicas. Palavras monossilábicas são aquelas palavras formadas por uma única sílaba. E as palavras dissilábicas são palavras formadas por duas sílabas. Muito bem, crianças. Agora vamos conhecer algumas palavras que usamos formando palavra monossilábica. Por exemplo, crianças, nós podemos usar uma consoante e uma vogal para formar uma palavra monossilábica. Por exemplo, a palavra pá. Tem consoante te e tem vogal a. Pá é um instrumento que nós usamos para apanhar o bicho. Muito bem. Vamos ver, por exemplo, a palavra pé. Esta palavra pé é formada também por uma consoante e uma vogal. Pé é o que nós usamos para caminhar, para andar. Vamos, por exemplo, ver a palavra ran. Ran significa sa. Como sabem, ran é sa. Muito bem. Também esta palavra ran é formada por uma consoante e uma vogal. Então todas estas palavras aqui são palavras monossilábicas. Formadas por uma consoante e uma vogal. Agora vamos ver que é possível também formar uma palavra monossilábica usando consoante e didongo. Muito bem. Lembra o que significa didongo? Didongo é combinação de duas vogais. Muito bem. Vamos ver, por exemplo, permitam-me só apagar isto aqui. Vamos ver algumas palavras. Por exemplo, a palavra mãe. Temos consoante, depois vem ditongos. A e é. Temos ditongo aqui. Então nós temos vogal, mas ditongo. Palavra meu. Tem. Consoante e ditongo em conta de duas vogais aqui. Também nós podemos ter, por exemplo, a palavra rei. Que é formada por uma consoante e ditongo. Temos consoante R, mas ditongo. É I. Formamos palavra rei. Então todas estas palavras aqui são palavras monossilábicas, mas formadas por uma consoante e um ditongo. Também a palavra pai. Ela é formada por consoante. P, muito bem, como sabem. E ditongo, que ditongo? Ditongo. Temos vogal, A, I, I, por um ditongo. Então nós temos aqui estas palavras que são formadas por uma consoante e ditongo. Então todas estas palavras são palavras monossilábicas, como eu disse, mas formadas por consoante e ditongo. Muito bem. Também podemos usar palavras monossilábicas, como consoante, vogal no meio, mas consoante. Por exemplo, vamos ver algumas palavras. Temos palavra mel. É formada por uma consoante, depois vem vogal no meio e mais uma outra consoante. Também vamos ver uma outra palavra monossilábica. Por exemplo, sal. É a palavra onde nós usamos consoante, seguido de vogal, mas consoante. Então, é uma palavra monossilábica. Vamos ver uma outra palavra monossilábica, onde usamos consoante, vogal no meio e mais a outra consoante. Por exemplo, a palavra solo. Tem consoante, vogal no meio e consoante. Então, todas estas palavras aqui são palavras monossilábicas, mas formadas por consoante, vogal no meio e mais consoante. Perceberam? Muito bem. Agora, vamos falar de palavras disilábicas. Prestem atenção. Aqui eu disse que palavras disilábicas são palavras formadas por quantas sílabas? Muito bem. Duas sílabas. Por exemplo, a palavra casa. É uma palavra disilábica, como eu disse. Porque é uma palavra formada por duas sílabas. Tem cá e exame. Também temos uma outra palavra. Palavra mala. Palavra mala é uma palavra disilábica. Porque tem quantas sílabas? Porque tem duas sílabas. Palavra ma, depois la. Muito bem. Depois da palavra mala, nós temos outras palavras também formadas por duas sílabas. Quais são essas palavras? Por exemplo, rato. Tem sílabas. Rá, depois tu. Então, como podem ver, que todas essas palavras aqui são palavras, muito bem, palavras disilábicas. Porque são palavras formadas por quantas sílabas? Duas sílabas. Muito bem, crianças. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu gostaria de deixar um TPC como é habitual no nosso programa. Vocês vão, numa folha do caderno, escrever as palavras monossilábicas que conhecem. E, na outra folha do caderno, vocês vão escrever as palavras disilábicas que conhecem. Agora, pais e agregados de educação, por favor, ajudem os vossos filhos a resolverem os trabalhos que, de vez em quando, estaremos a deixar aqui no programa. Como nesse trabalho aqui, ajudem os vossos filhos a encontrarem palavras monossilábicas e palavras disilábicas. Vamos encerrar por aqui. E tchau. Até a próxima oportunidade. Muito bem, crianças. Muito bem. Gostaram da atividade? Muito bem. Foi fantástica. E não se esqueçam de fazer o TPC, que o professor Tomás deu, para fazer as palavras que têm uma única sílaba e as que têm duas sílabas. E muito obrigada, pais e encarregados de educação, pela companhia. E, por favor, ajudem as vossas crianças a fazer o TPC, que o professor Tomás deu. E não se esqueçam também, por favor, de fazer as fotografias e pequenos vídeos dos trabalhos dos vossos filhos lá em casa e a vermos através do e-mail abaixo. Crianças, antes de sairmos, vamos dizer o quê? Recordar das nossas regras. A primeira, lavar sempre as mãos com água e sabão, tendo em conta que estamos no período de Covid-19. A segunda, prestar sempre bem atenção na atividade. E a terceira, são as palavras mágicas. Dizer sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe, obrigada, com licença e, por favor, tchau, até a próxima atividade. Fiquem bem. O meu pai já me ensinou a escrever muitas palavras e eu já, já sei escrever. Ananás. O meu pai já me ensinou a escrever muitas palavras e eu já, já sei escrever. Ananás. O meu pai já me ensinou a escrever muitas palavras e eu já, já sei escrever. Ananás. O meu pai já me ensinou a escrever muitas palavras e eu já, já sei escrever. Ananás. 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 Já me ensinou a escrever muitas palavras E eu já, já sei escrever Dona, Dona, Dona Vamos conhecer as cores primárias Vamos conhecer as cores primárias Vamos conhecer as cores primárias São três cores primárias Vermelho, azul e amarelo São três cores primárias Vermelho, azul e amarelo Vamos conhecer as cores primárias 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 São três cores primárias Vermelho, azul e amarelo São três cores primárias Vermelho, azul e amarelo Vamos conhecer as coresum Vamos conhecer as cores primárias Vamos conhecer as cores primárias Um grau robotics vermelho Vamos conhecer o amor ao mercado B A B E B I B O B U B B B B B Boa, bebi, boba. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Cronavírus Legenda por Sônia Ruberti